Cê tá doido? Eu vou falar o que aconteceu, por que eu vim pra Los Angeles. Eu vim pra Los Angeles por algum motivo, motivos diferentes. O primeiro motivo pelo qual eu vim pra cá, e eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, quando o Tropa 2 foi lançado, eu tinha uma produtora, eu tenho ainda uma produtora ali, brasileira, as asem produções, que era no Jardim Botânico. Um belo dia eu tava lá, alguém ligou, e a pessoa perguntou se eu tava. O Zé Padilha tá aí e tal, aí a pessoa... Baixo? Não lembro quem atendeu, acho que uma secretária atendeu e falou... Tá baixo? Onde sogra? Ah, o Zé tá sim, tá numa reunião e tal. Ah, tudo bem, só tô checando aqui e tal, porque a gente marcou uma reunião uma hora, eu sou falando de tal da Rede Globo, blá 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 blá. Ah, vou falar com ele. Ah, não precisa não, desligou o telefone. Dez minutos depois, na minha pequenininha rua do Jardim Botânico, entraram duas motos pela contramão pararam em frente à nossa produtora, um carro parou assim na esquina e o cara tocou a campainha. Pra resumir a história, os carros estavam armados e ficaram durante três ou quatro minutos, bastante tempo tentando entrar, e eu dentro da produtora, olhando na câmera, e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar. A gente ligou pra polícia, pra segurança, e os caras começaram a ficar nervosos, porque o tempo tava passando, olhando no jornal, no relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite 2, e a gente ganhou todas as ações, e os caras tiveram que pagar os custos advocatistas. Será que isso é vingança? Fique! Moleque, tu já assistiu o Tropa de Elite 2? Tu já viu o nível de denúncia que o filme faz? Essa porra aí é pouco. E vou te falar, no Rio de Janeiro, um dos bagulhos mais leves que podia acontecer é os caras tentavam apenas sequestrar ele. O Tropa de Elite 2, moleque. É um filme que denuncia mais que o Tropa de Elite 1, que já é um filme inacreditável. O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, ganhou todas as ações, e os caras tiveram que pagar os custos advocatistas. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, esses 17 policiais processaram a gente, os mesmos. Olha aí, um nível. Os 17 policiais que processaram o Tropa de Elite perderam na justiça foram presos poucos anos depois num escândalo de roubo de armas numa delegacia que se eu não me engano foi em São Moçalo. Eu acho. Que foda, né? Que foda, mano. Uma quadrilha. Aí o Pimentel virou pra mim e falou, Zé, você tem que ter segurança, você tem que andar com segurança, você precisa ter um policial com você, dois policiais com você, pra ter dois turnos, dois com o seu filho, dois com a sua mulher. Aí eu comecei a olhar pra isso e falei, cara, eu não quero viver assim. Por outro lado, aqui é onde tá a indústria do cinema, a meca do cinema é em Los Angeles. E eu com um monte de propostas, vem aqui fazer uma série da Netflix, vamos fazer esse filme aqui, você não quer escrever um roteiro pra gente. Aí eu olhei e falei, Jô, Jô é minha esposa, né? Gui, vocês querem ir pra Los Angeles? Vambora. Vamos ficar quatro anos em Los Angeles, cinco anos pra ver como é que é? Aí, estamos aqui. Ele é muito noideira, mano. O Brasil, você vai me perguntar o que eu acho, eu vou te dizer, o Brasil perdeu a sensibilidade pro absurdo. As pessoas pra saltar uma bicicleta, esfaqueiam o cara que tá andando de bicicleta na Lagoa. Vamos fazer um paralelo. É como se a gente estivesse no Central Park, né? Em Nova York, e as pessoas que estão andando no Central Park de bicicleta fossem esfaqueadas. Sabe o que ia acontecer? Ia fechar Nova York. Ia fechar o Central Park. Ia ter 500 policiais. Não ia acontecer. Por quê? Porque o sujeito que tá em Nova York consegue ver o absurdo. A gente não consegue mais ver o absurdo. Isso que eu falei, caralho. Porra, mano, essa cena de hoje, mano, virou meme, vagabundo, brincando, fazendo piada. E eu até tento entender porque é uma situação muito bizarra. Mas, Lec, vocês não têm noção do quão absurdo é o que aconteceu, mano? A mulher, mano, levou um cadáver numa cadeira de rodas pra tentar pegar dinheiro emprestado, mano. O coroa morto lá, tá ligado? Que porra é essa, gente? O que pode uma porra dessa? E a rapaziada assim... Ah, 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 kakakakaká. Ah, divino da L&D. Vambora, hein? Uhul. Caralho, essa foi pica. Pô, tá difícil fazer um... Gente, que porra é essa, cara? Tá acontecendo, cara? Tá acontecendo, mano? Outro exemplo da barbárie que é ignorada no Brasil. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo pra televisão na época do 174 dizendo que ele ia fazer uma reforma na segurança pública do Brasil aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas e eu filmei isso no ônibus 174. Uma célula pra duas pessoas ou uma pessoa tem 20 pessoas você está torturando essas pessoas. Ponto. Ele reformou o sistema prisional? Ele não reformou, ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso sendo presidente da república. É absurdo. Mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que o Lula fez na segurança pública? O que ele fez? Nada. E a situação do preso é a situação mais ruim que o Zé. Como é que eles querem que o preso se regenere? Eu me recuso a tentar justificá-lo. Antes vocês começam a ficar brigando aí na porra do chat. Ah, mas e o Bolsonaro? Ah, mas e o Lula? Ah, mas sei lá o quê? Esse vídeo aqui, esse depoimento dele, foi há oito anos, tá? Foi em 2016. Já estava foda, mas ainda não era esse Vasco Flamengo. Tipo assim, as pessoas ainda conseguiam estabelecer um raciocínio, falar alguma coisa, entendeu? Então, foi há oito anos atrás, tá? Há oito anos. Uma barbárie pela outra. Eu não vou justificar a corrupção do PT pela corrupção do PSDB. Porque eu estava vendo meus amigos assim, eu sou Dilma, eu sou PSDB, eu sou não sei o que lá. E eu sou chato com meus amigos. Eu já mandei mais de 50 e-mails enchendo o saco, enchendo o saco do Marcelo Freixo por conta dos apoios dados à campanha da Dilma. Logo depois, é evidente que quem estava apoiando a campanha da Dilma estava apoiando um governo que ia morrer nos primeiros seis meses. Era evidente isso. Porque era claro já o tamanho da corrupção que... Então, você pode... O que eu quis criticar nesse artigo foi essa ideia de que eu vou escolher o menos pior. E está ok eu associar o meu nome a bandidos para fazer isso. No minuto que você aceita que você vai associar o seu nome a bandidos, você já perdeu. Porque o seu parâmetro ético e moral já desceu a tal nível que a discussão já está... está a discussão de malandro de botequim. E discussão de malandro de botequim o Lula ganha. Porque ele é malandro de botequim. Vamos lá ao Samba agora e vamos tomar essa... Ai, eu vou te falar, velho. À medida em que eu... Até fui ver a data aqui, mano. Para avaliar contexto. 10 de julho de 2015. O vídeo tem um milhão de visualizações. Caralho, a gente está em 2024. E o moleque a gente está vivendo a guerra civil. A porrada está comendo. Caralho, né? Isso que é pica, mano. Fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender. e eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura. Fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape para mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Eu não consigo resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, mas eu consigo dizer que a UPP é um programa altamente incensado pelo marketing absurdo e, embora seja uma boa ideia, com essa polícia nunca vai funcionar. Antes de você tentar ocupar a favela, você tem que ocupar o batalhão da polícia. Unidade de pacificação da polícia. Quando fizer isso, aí depois a gente vai pacificar. Fala por reto, moleque. Porra, eu sou muito contra essa ideia de que o policial é... Por regra, filha da puta, porco, safado, vagabundo, porque, mano, tem muito policial também, que é duro, tá ligado? Que mora em comunidade, que acorda 5 horas da manhã, pega busão pra trabalhar, ganha pouco. A real, mano, é que policial também é povo, mas que tem muito policial vagabundo, tem, mano. Tem muito bandido ocupando cargos na polícia. A verdade é essa, mano. É o que o Casimiro Miguel falou no chat, né? Tem gente boa e ruim em todas as profissões. É a verdade do mundo. Tem gente boa e ruim em todas as profissões. Ué, Rocha, que bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade. O problema é que o mal deles mata, mas esse é o foda, mano, o mal de muita gente mata, tá ligado? O mal do político mata também, tá ligado? Sei que tem a questão da foda... Ah, mas um é direto, outra é indireto. Eu não sei se isso chega a ser tão indireto, não, tá ligado? Foda mesmo. O que foi que disse que a comunidade atua? Tá tendo um movimento no Brasil pra permitir que pessoas de 16 anos sejam presas e colocadas na cadeia. Eu sou radicalmente contra isso. Sou contra. Em lugar nenhum do mundo isso resolveu. Isto é uma burrice, extremamente superficial, e simplório. Vai piorar. se reduzirem a maioridade penal, a situação vai piorar. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Eu adoro ler. Eu acho que a coisa mais importante pra fazer cinema é ler. Eu acho, pra mim, o cinema é muito mais uma arte narrativa. É primeiro uma arte narrativa e depois uma arte visual. Foi um aprendizado fazer um filme de estúdio desse tamanho, um filme de 120 mil... Vai se fuder, cara. Milhões de dólares com não um estúdio, dois estúdios. Foi um exercício de abnegação. Porque eu fui... Eu saí de um ambiente no qual eu escrevia meus roteiros, eu produzia meus filmes e dirigia meus filmes. Motivado pela visão que eu tinha do meu filme. Num filme de 120 mil... De dólares não é assim. E é difícil. E é briga. E é estresse. E você ganha um, perde outro. Caralho! Quase um bilhão de reais o filme. 120 milhões de dólares dá o quê? 600 milhões de reais. Então foi bastante difícil fazer o Robocop. E o filme tá lá. Eu não tenho vergonha desse meu filme, não. É isso aí, Robocop. Vai no lançamento aí, ó, trova de lixo. Não vai comprar ninguém. Ninguém compra. Tira esse negócio em qualidade daqui. Você lá na casa do ministro que ficou fiscal o disco pirata, Gilberto Gil, lembra disso? Ministro da Cultura. Aí, ó. Na casa dele tinha um CD pirata, o pirata, Gilberto Gil. Tira esse negócio em qualidade daqui. Você lá na casa do ministro que ficou fiscal o disco pirata, né? Gilberto Gil, lembra disso? Ministro da Cultura. Dentro da casa dele tinha um CD pirata do meu filme. Tava virado, vindo de Nova York. E eu posei no Rio de Janeiro e eu... recebi uma ligação. Porra, eu tô muito chateado. O Gilberto Gil vai ver o Tropa de Elite pirata numa sessão na casa dele hoje. Aí eu fiquei tão indignado, porque temos aqui um cara, uma figura que vive da venda de direitos autorais, né? E que é ministro da cultura, né? E tem o Ima aqui desesperado que o meu filme tá pirata... Caralho, pior que é uma loucura mesmo quando tu parou pra pensar. Caralho, cara, o maluco é ministro da cultura, realmente também, pô, maluco, artistaço, pô, vive ganhando dinheiro também relacionado a direitos autorais. Caralho, eu ia fazer logo a estreia na casa dele, Tropa de Direitos Pirateco. Vambora. E que é ministro da cultura. Caralho, velho. E tem o Ima aqui desesperado que o meu filme tá pirateado no mundo inteiro, né? Sem dormir e o cara vai ver meu filme numa sessão com outros atores. Aí, pô, tinha um mistério, eu não sei o quanto é verdade essa história, mas tinha outros artistas. Aí eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou dar uma de maluco aqui. Eu vou lá, vou tocar a campanha, vou pedir meu CD de volta. E fiz isso. A gente arrumou uma maneira que eu não vou contar de entrar lá pela segurança, passando pela segurança, subindo pela escada a pé, formando a porta do apartamento do Gil e pum, tocando a campainha. A gente tocou a campainha, veio a Flora Gil e o Gil ficou atrás. Quem que tá aí? Aí eu falei, olha, aqui é o Zé Padilha, Flora, tudo bem? Você podia me devolver o CD pirata do meu filme que me falaram que vocês vão fazer uma sessão aí? Aí, pânico, eu só ouvia silêncio. Quem que é? É o Zé Padilha? O que que tá acontecendo? E a gente tava ouvindo o filme, tava passando lá dentro da casa. Dava pra ouvir o filme, eu não sei quem que tava vendo, mas que tava passando o filme, tava. Aí veio um segurança. Aí eu virei pro segurança e falei, pô, já que eu tô aqui, esculachei o segurança. Virei, meu irmão, qual é o seu problema? Você vai me arrastar daqui? Eu não vou sair daqui enquanto não me devolverem o meu filme pirata. Aí o segurança vazou, ficou com medo e foi embora. E largou a Flora Gil e tal. Aí abriu a porta e saiu uma empregada no México. O problema é que o segurança podia arrumar e é muito pior do que simplesmente perder o cachê de um dia, né, mano? Caralho, se ele faz alguma coisa com o Zé Padilha naquele momento da história, que pariu, moleque? Caralho. Pesada. E me devolveu o CD. Marcos deu um passo pra trás e, cleque, clicou a mulher me devolvendo o CD. Eu peguei o CD, que eu tenho até hoje, pela pontinha e meti num saco e fechei de sacanagem pra ela ver pelo negócio que as impressões digitais estão no CD. E levei tudo sacaneando. Vamos sacanear esses caras que vão... que, por ministro da cultura que vê filme pirata, tem que sacanear. Não dá pra aliviar. Peguei o CD. Lembrando, 2015, a interpretação é diferente de 2024. Sempre bom pontuar aqui, né? Sempre importante pontuar aqui que interpretações mudam de acordo com o contexto que o passar dos anos antes. Levei pra casa. É vergonhoso. Mas eu acho que é... Eu fui pra zoar. Eu, Marcos e Jay, a gente foi vamos zoar com o ministro da cultura. Vamos dar uma zoada nisso aqui. Vamos dar uma assustada. Imagina, o cara tá em casa vendo o filme, toca o produtor, o diretor e fala assim, envolve o meu CD pirata. A gente achou isso engraçado. Muito foda, mano. Muito foda. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Obrigado.